Olá meus marotos e minhas marotas aí tudo bem com vocês chegamos outra vez em ao nosso canal aqui para trazer as melhores informações diretamente para vocês hoje irei mostrar a vocês aqui um vídeo emocionante onde a Márcia isso mesmo a Márcia envia uma mensagem de vídeo para sua irmã Lucilene é algo comovente que você não pode desgrudar se daí fica aí ó para que você estiver fazendo e vai ver este vídeo agora aqui no canal sem vocês o que seria deste canal então sua presença é importantíssima gente vai deixando o teu like muitas pessoas me perguntam a só pede like gente o like é importantíssimo para esse vídeo e para os outros também gente assim que abrir o nosso vídeo deixa o teu like porque aqui só vai ter notícia boa notícia bombástica tá então só cair esse dedinho aí não vai quebrar você não vai morrer então só que o dedinho deixa azul mas se você não gosta do vídeo pode socar um dislike não tem problema tá bom então vamos aí para o que interessa vamos para deixar o vídeo que irá como ver sua vida nesta manhã se você gostou deste conteúdo e desse vídeo então compartilha para um para dois para três para quatro para cinco para seis pessoas e por aí vai tá bom soca o teu like se não é inscrito soca o dedinho indicador lá no botão vermelho soca na primeira opção de no piscina e pronto fica só aguardando aí todos os dias amanhã tarde e noite vídeos aqui novos e notícias urgentíssimas aqui para vocês notícias comovente notícias todos os modelos então fica ligadinho só cair o teu like e fica com vídeo eu não vou parar de te procurar não vou desistir de você eu quero que você não vou desistir de você enquanto não te encontrar nem que seja vivo ou morta vou lutar por você sim e eu quero você de volta sim e eu não vou desistir de você nunca e ninguém vai me empatar de eu procurar você eu deixei a você mano não vou desistir de você mano não vou não vou não vou não vou